Para você que acompanha a página Lira Notícia, bom dia! Jovem morto a tiros, esse jovem aí que vemos na imagem, morto a tiros durante a noite, durante a noite desta segunda-feira, durante a noite de ontem. O fato foi registrado, crime de execução, por volta das 21 horas, porém a polícia só foi informada por volta das 23 horas. O fato foi registrado na localidade de Boa Vista, zona rural. A informação dá conta de que a vítima trata-se de Francisco Vinícius Matos Nascimento, de 25 anos de idade, residente na referida localidade. Segundo as informações, a vítima Vinícius estava na residência de um amigo e no momento o amigo teria deixado Vinícius sozinho no alpendre da residência e adentrou na residência para fazer um café. Quando de repente chegaram um carro, um veículo de cor branca, onde desceu um homem armado e já foi logo gritando, perdeu e efetuou cerca de cinco disparos contra a vítima que faleceu no local. Após o crime, o veículo com o atirador fugiram e as informações dão conta que o fato foi registrado na zona rural de Ararindá. Na zona rural de Ararindá, o fato aconteceu naquele município. Informações que a vítima estava com um amigo na residência, o amigo entrou para fazer um café e nesse momento chegaram alguns homens em um carro e um atirador desceu e afetou vários disparos. A polícia militar foi acionada, compareceu ao local, fez o trabalho de isolamento até a chegada da perícia e rabecão para a remoção do corpo da vítima. Diligências em busca de identificar e prender o autor foram realizadas, porém, até as últimas informações sem êxito. Esse jovem de 25 anos foi executado a tiros na zona rural de Ararindá, local de Boa Vista, zona rural de Ararindá, por volta das 21 horas. 9 da noite, porém, a polícia só foi informada por volta das 23 horas. Jovem de 25 anos que, infelizmente, acabou perdendo a vida vítima de homicídio à bala. A autoria e a motivação são desconhecidas. Nosso apoio cultural, Drogaria Águia, no centro de Varjota, com atendimento farmacêutico, acompanhamento de diabetes, hipertensão e colesterol, consulta farmacêutica, aplicação de injetáveis, autocuidado, emagrecimento, Drogaria Águia, sua farmácia com atendimento completo em Varjota. Telefone, WhatsApp, 9946-3100. Loja Zipper, Eletro e lá, em Varjota, Guaraciaba e Croata. Paulino K, a melhor concessionária da região, em Varjota. Mercantil, Sextão do Lar, o Leopoldo, em Rio e o Taba, próximo ao Galpão dos Esperantes. A qualquer momento, novas informações na página Lívia Notícia. Bom dia. Obrigado.